O rejuvenescimento facial é o desejo da maioria das pessoas que buscam melhorar a aparência e autoestima. Esta receita contém ativos que estimulam a síntese do colágeno da pele, contém propriedade antibacteriana, cicatrizante, clareadora e ajuda a remover significativamente as rugas do rosto. Se você quer continuar recebendo as dicas do canal, então é importante clicar no gostei. Seu like faz com que os próximos vídeos do canal sejam automaticamente enviados para você. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para fazer parte dessa família que cresce a cada dia a mais. Para preparar essa fórmula é necessário uma clara de ovo. A clara do ovo pode ser usada de forma eficiente como a destringente, diminuindo e fechando os poros da pele. Além de ser riquíssima em albumina, que é uma substância que ajuda na elasticidade e proporciona muito vício e juventude à pele com aspecto envelhecido e cansado. Uma colher de café de óleo de rícino. O óleo de rícino é indicado para quem deseja promover um rejuvenescimento do rosto, evitando as linhas de expressão. Além disso, por possuir ação anti-inflamatória e cicatrizante, protege a pele contra acne e manchas diversas. Misture bem. Lave o rosto e seque em seguida. Aplique o produto e deixe agir por 40 minutos ou até que o produto seque no rosto. Depois disso, enxague bem o rosto para retirar todo o produto. Para que os resultados sejam observados, faça esta aplicação 3 vezes na semana. Você gostou dessa informação? Quer receber mais vídeos como esse? Então não se esqueça de clicar no gostei, se inscreva no canal e ative o sino. Para não perder os vídeos atualizados. E aí E aí E aí